Vamos falar de eventos? A terceira edição do RCN Agro aconteceu na noite de ontem em Campo Grande e esclareceu dúvidas de produtores e consultores do agronegócio no momento crucial para a tomada de decisão para aqueles que operam o mercado de commodities. É interessante a gente falar sobre o seguinte, nem só de balada e festeira se vive o ser humano, então o Grupo RCN de Comunicação está com uma sequência de eventos durante todo o ano de 2023, tá bom? Então nós tivemos ontem o RCN Agro e teremos esse ano aqui em Três Lagoas o RCN em Ação. Vai ser muito bacana, hein? O RCN em Ação, esse ano aqui em Três Lagoas, vai ser com o Gui Rangel. Olha, uma palestra incrível, ele que é futurista, ele fala sobre cenários futuros, vai ser muito bacana essa palestra, a gente vai falar os detalhes muito em breve. Gerson Vassufi acompanhou o evento e traz mais informações. Olhares atentos a um tema que movimenta a economia de Mato Grosso do Sul. Produtores rurais, investidores e consultores do setor rural estiveram presentes no evento RCN Agro 2023, realizado no auditório da FamaSul, a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Esse é o segundo evento do grupo neste ano e trouxe para Campo Grande o analista de mercado e sócio-diretor da Pátria Agronegócio, Cristiano Palavro. Durante a palestra, ele destacou o que vê com preocupação o mercado climático da safra de grãos que se inicia. É uma safra que começa mais vazia de notícias positivas, mas o mercado é muito dinâmico. Assim como a gente teve uma reviravolta nos preços nos últimos 12 meses, a gente não pode descartar um cenário semelhante daqui para frente. Existem riscos climáticos, é claro que riscos climáticos podem levar a uma produção menor, mas o mercado pode realmente reagir. Então agora é o momento de não tirar o olho do mercado, ficar realmente prestando muita atenção no que pode acontecer daqui para frente e buscar fazer o dever de casa, que o produtor sabe muito bem, é muito profissional nisso, o produtor brasileiro tem as melhores produtividades do mundo, produzir bem e tentar buscar as melhores janelas de negociação. O engenheiro agrônomo e especialista em economia rural, Cristiano Palavro, alertou que a safra 2023-2024 é uma das mais desafiadoras dos últimos tempos. Além das incertezas de mercado, o fenômeno El Ninho complica o atual cenário, principalmente diante da queda dos preços das commodities. Mas o palestrante também trouxe uma boa notícia. A demanda está aquecida, a gente vê que apesar de uma desaceleração na economia chinesa, os níveis de demanda desse ano superaram as expectativas, isso tem condições sim de continuar daqui para frente. Nós vamos fechar esse ano com o maior esmagamento de soja no nosso mercado interno, então isso deve continuar também. A gente tem um bom momento para o mercado de biocombustíveis, que são muito ligados hoje à cadeia de produção de soja e milho, então a demanda é sem dúvida um fator de suporte, sem dúvida essa é uma notícia positiva. É claro que o crescimento da oferta está superando o crescimento da demanda, mas a demanda é firme, a China continuará comprando aqui no Brasil, é o nosso maior mercado de milho, inclusive, não só de soja, a nossa demanda interna está aquecida, esse é um ponto favorável sim. O especialista trouxe dados importantes sobre o mercado de commodities. Segundo ele, em Mato Grosso do Sul, os primeiros levantamentos sobre a produção de soja feitos pela Pátria Agronegócios indicam um crescimento tímido em relação a anos anteriores, cerca de 120 mil hectares a mais do grão em 2023. Tantas informações necessárias para o início da safra agradaram o consultor agrícola e produtor rural João Pedro Dias, que atende produtores em todo o estado. Você tem várias variáveis que impactam na formação de preço, a disponibilidade no mercado internacional, a questão da logística no Brasil, a questão do dólar, enfim, e o produtor não pode colocar 4.500, 5 mil reais por hectare e ficar olhando o céu para que preço vai vender. Então, quando as operações permitem que ele possa segurar um preço que cubra o seu custo, ele pode começar a fazer operações. Agora, ele não fazer nada, chegar na coleta com compromisso para pagar, com necessidade de vender, é um risco muito grande dele ter de perder oportunidade, de perder muito a sua rentabilidade. O produtor rural Romeu Barbosa de Souza é também presidente do Sindicato Rural de Porto Murtinho. Ele veio ao evento para buscar conhecimento sobre o mercado a tempo do início de mais uma colheita de grãos e fala o que achou mais interessante na palestra para levar aos produtores da região. Ah, vamos levar essa possibilidade, essas ferramentas de seguro para a turma no mercado que está agora baixista, com preço ruim, quem fez no seguro está realizando lucro agora e quem não fez está chupando o dedo, falou o outro. Então, vamos mostrar para o pessoal de Porto Murtinho essa ferramenta, que não é nova, mas é muito pouco usada ainda pelos produtores. A interação também fez parte da palestra, onde o público aproveitou a oportunidade para tirar dúvidas com o Cristiano Palavro, como foi o caso do gerente de negócios agro da Sicrede Campo Grande, Jonathan Andrade dos Santos, que teve dicas do especialista sobre a oscilação de preços e a viabilidade econômica na contratação de seguros. Inclusive, a minha participação foi com realmente essa curiosidade com os seguros, né? Se o custo é justo, se não é justo, se dá para fazer de alto e baixo ao mesmo tempo. Então, assim, além do mercado, do cenário atual e do cenário futuro, a gente tem agora a expectativa de trazer mais ao dia a dia do produtor, durante a nossa negociação, a conversa, o relacionamento que a instituição traz com o produtor rural, a questão dele conseguir se proteger melhor, não só no mercado da safra, como da safrinha, e se atentar à macroeconomia, não só à nossa região. Porque aqui, como o Cristiano falou, o prêmio foi o que mais impactou, o burcho nem mexeu tanto. Então, assim, é uma coisa que fez com que a gente tivesse mais dinâmica, tivesse uma visão mais macro de tudo o que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo. A difusão de conhecimento foi a marca registrada em mais um evento do Grupo RCN, como conta o diretor executivo, Estevam Congro. Ele acredita que palestras como essa facilitam a análise de negócios para os produtores do Estado. O propósito, através dos nossos ouvintes, nossos parceiros e patrocinadores, é levar esse tipo de informação de qualidade. Momentos de incerteza como esses que foram retratados hoje, eu acho que a informação é que faz com que seja o produtor ou quem participe da cadeia consiga tomar a decisão de forma mais assertiva possível, minimizando aí possíveis erros em momentos tão desafiadores como esses que a gente vive hoje em dia. O gerente de negócios do escritório Cicobi Nosso, em Campo Grande, Eduardo Camago, disse que a palestra foi esclarecedora. Quem veio aqui está saindo muito satisfeito, porque a gente pôde ter oportunidade de conversar com uma pessoa que está realmente bastante sabedora dos números, principalmente a nível de estoque mundial, e isso acaba mexendo com os valores futuros. Então, assim, toda essa palestra trazendo perspectivas sobre o mercado soja, mercado do milho, preços atuais, pressões sobre o mercado, sobre preços futuros, estoques mundiais e, principalmente, as ferramentas para que o nosso produtor possa, de alguma forma, poder se proteger com ferramentas financeiras, para mim foi muito, muito agregadora, e espero contar com as próximas oportunidades em breve para estar presente. Obrigado, gente.